E a semana começou com o céu aberto, temperaturas em elevação e a segunda-feira, gente, será de tempo estável e não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, viu? Hoje aqui na nossa cidade os termômetros começaram lá em cima, exatamente, temperatura mínima registrada foi de 23 graus e a máxima hoje pode chegar aos 35 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como estava o tempo aqui? Olha só, início da manhã, eita que imagem bonita essa do tempo aqui de Três Lagoas, feita pelo nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius, pois é, olha só, gente, tempo aberto aqui, algumas nuvens no céu, mas sem previsão de chuva, tá? Segundo o Centro de Meteorologia, hoje Três Lagoas não cai água. Amanhã será um dia ensolarado também. Nós vamos conferir aqui no nosso painel como que fica, então, a temperatura e o tempo para amanhã, terça-feira aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Vamos agora, então, olha só, Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 36 graus, ensolarada também, Brasilândia, mínima de 20 e máxima de 36, água clara por lá, mínima de 20 também e máxima de 36 graus. Ambas, todas ensolaradas, sol reinando aqui nesta terça-feira, entre as Lagoas, Brasilândia e água clara também. Vamos para a parecida do tabuado, por lá, a mínima de 21 e máxima de 35, tempo nublado por lá. Paranaíba, mínima de 19, olha que temperatura maravilhosa. Aqui já chega aos 35 graus, mas o tempo por lá também fica nublado. Inocência mínima de 20 e máxima de 36 graus. A diferença é que aqui em Três Lagoas teremos sol, lá vai ter calor, mas o tempo fica abafado.